A gente tem que ir na frente, e vamos lá, e eles estão palheteando. Se eu ver cavalo crioulo, é bem pra casa da gente. Fabinho tem que ir com a moto de São Pedro, e eles vêm correndo bem, e saiu pra casa da nossa. Se eu ver cavalo crioulo, é bem pra casa da gente. Eles vêm espalheteando juntos. A barreira de Los Campos é o brasileiro, que tem mais, que tá mais na banca. Aí a nota dela, barreira de Los Campos.